Você vai vendo esse aí, a imagem talvez você já tenha visto, é a imagem é o seguinte, hoje no Rio de Janeiro, pela manhã, um homem entrou armado num ônibus. Ele fez, ele fez pelo menos 30 pessoas reféns e ele demorou, põe exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer. E aí o combustível desse helicóptero aí é caro a mesa. Você vai vendo, ele fez, só deixou sair uma senhora que estava grávida. Repara que está tudo cercado, a câmera, essa é uma câmera do helicóptero que está se aproximando pela lateral, isso aí é uma das alças de acesso da ponte Rio-Niterói. E ele entrou, normalmente, de repente ele anunciou um assalto. Quando o motorista estava entrando na alça, viu um carro da Polícia Rodoviária Federal e o motorista conseguiu, conseguiu fazer, olha, a Polícia Rodoviária Federal aí, de CAQ. E o motorista conseguiu chamar a atenção da Polícia Rodoviária Federal, olha lá, PRF. Todo ônibus está cercado, é uma negociação de uma hora, de uma hora, repara. Vai vendo, aquele ali, magrinho, é o Babalu, que também conhece tudo da região. Você vai vendo, eu conheço, tem uns dois, três aí que eu conheço, né? Resumo, você vai vendo os reféns, eles vão tentando conversar com o homem dentro, o assaltante, que nesse momento pede exatamente aí para que venham um advogado, a esposa dele, assaltante, a imprensa, que é duas caixas de caqui, que está na temporada agora, voltou, né? E suco de melancia, que ele tem para lá no fígado. Daqui a pouco ele vai querer bife a milanesa. E a Polícia acerca, ele não tem para onde ir. Ele tem, a essa altura, uma pistola na mão. A questão é que a polícia vai descobrir depois que essa pistola é falsa, de mentirinha, né? Mas a essa altura, ninguém sabe. E, portanto, o estado de tensão é absoluto. Tantos policiais federais, aí você vai vendo, são policiais militares, tentando, de alguma maneira, convencê-lo a sair. E ele diz o seguinte, a essa altura, que se por ventura, tentar entrar, ele vai atirar. Como é que, olha lá, aí eles dão já água, né? A impressão, ó, vai vendo, deixa eu ver bem exatamente. Vai dando água, tem uma passageira, aí, ó. Tem uma passageira, vai dando esses copinhos de água. Repara, e a essa altura é a hora que já está mais ou menos... Me corta no comandante Hamilton! Me corta no comandante Hamilton! Nesse momento... Nesse momento, um homem está ali baleado. Eu tenho as informações com o comandante Hamilton, Hamilton! Região Nobre, aqui de São Paulo, Marcelo, região do Morumbi, tentativa de assalto, numa rua de bastante movimento, Giovanni Gronk, é uma rua muito conhecida aqui na região, tentativa de assalto, uma pessoa ferida, o corpo do bombeiro chegou muito rápido, unidade chegou aqui também do SAMU, além de várias viaturas da Polícia Militar. Não temos informação se já foi alguém preso, Marcelo, mas é um lugar de bastante movimento, principalmente nesse horário, do lado, inclusive, aqui também tem o Palácio dos Bandeirantes, e tem também a comunidade Paraisópolis, Marcelo. Me dá a imagem dos reféns saindo! Vai, 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 vai! Você vai acompanhando nesse momento. Olha aí, uma passageira já desce desmaiada, é o momento em que a situação começa a ser controlada. Repara, a passageira, ele vai liberando aos poucos. Olha aí, mais duas, a moça desmaia. Você vai vendo... A outra moça escapa, escapa e já cai chorando. Mais uma desmaia. Você vai vendo eu e você. Vamos acompanhando aqui com imagens do nosso Cidade Alerta. Você vai acompanhando nesse momento. Bom, agora que ele está soltando, ele tem que se render. Não tem solução. Vai, ele repara. São vários... Aí vai vender esse aí de azul, ó. Me dá o comandante Hamilton, me dá o Hamilton. Você vai vendo, já tem um preso. Já tem um preso no assalto em que você viu. O homem baleado. Já tem um preso no homem baleado. Me dá os reféns, vai, meu filho. Me dá, me dá o ônibus. Você vai vendo o homem que está, que está preso. Põe no Cidade. Nas imagens feitas com exclusividade pelo helicóptero da Record TV, o ônibus está cercado por agentes da Polícia Rodoviária Federal e por homens da Polícia Militar. O criminoso aparece no fundo do coletivo. Ele usa um boné branco e fuma cigarro. O clima é tenso nesse momento. O bandido pede para os policiais ficarem com as mãos para o alto, para mostrarem que estão desarmados. Ao lado do bandido, uma passageira é feita refém. Ele negocia com um PM e um agente da Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher grávida é liberada. Ela passa mal e desmaia. Outras três mulheres também são liberadas. Uma delas chega a cair no chão. Ela é socorrida e levada para a ambulância. Cerca de 30 pessoas estavam no ônibus da aviação ABC, o 409, linha Alcântara, Niterói, na manhã desta terça-feira, na BR-101. O assalto foi anunciado próximo à escola de samba viradouro, no Barreto, em São Gonçalo. O bandido mandou o motorista desviar o caminho e seguir pela ponte Rio-Niterói. O motorista conseguiu sinalizar a uma viatura da Polícia Rodoviária Federal que algo estava errado. Foi quase uma hora de sequestro. Com a presença da mulher, o bandido resolveu se entregar. Nós trouxemos a esposa dele até o local. Ela também ajudou nessa negociação. Isso aí, então, foi muito importante a presença dela também. Sensibilizando que ele tinha dois filhos, precisava tirar os filhos dele. Isso é importante. Isso é importante a presença da família. Ele usava esta arma, que, segundo a polícia, é um simulacro de pistola. Estamos aqui na frente da delegacia do centro de Niterói, a 76DP. A gente vê a viatura do BOP também, porque foi chamado para fazer a negociação desse homem, né? Esse assaltante do ônibus da linha 409. Agora, ele chegou aqui dentro dessa viatura da PRF. Neste momento, ele já está dentro da delegacia. Segundo as informações que chegaram aqui para a gente, em conversa com alguns policiais militares, eles foram, uma exigência desse homem, desse assaltante, seria chamar a mulher dele para garantir a segurança. Então, os próprios policiais militares foram até o Morro da Coruja, em São Gonçalo, trazer a mulher para começar uma negociação. A viatura da Polícia Rodoviária Federal se aproxima e, atrás dela, está o ônibus com algumas vítimas que ficaram reféns deste criminoso lá na subida da Ponte Rio Niterói. E dentro do ônibus estão as vítimas, né? Todas essas pessoas que estão dentro do coletivo eram pessoas que estavam neste assalto, que foram vítimas deste bandido. Na subida da Ponte Rio Niterói, o ônibus que seguia sentido Niterói foi desviado o caminho e, na Avenida do Contorno, teve que seguir como se fosse subir a Ponte Rio Niterói. E foi neste momento que o motorista acabou sinalizando a uma viatura da PRF que algo estava acontecendo de errado. Pelo que a gente pode perceber, dentro do ônibus, a maioria é mulher. Algumas horas de terror que elas passaram dentro do ônibus também existem policiais e militares, eles que ajudaram em toda a negociação. Uma mulher foi retirada aqui agora, ela estava dentro do ônibus, não estava se sentindo muito bem e ela acabou sendo retirada agora aqui do coletivo. Você é parente de uma delas? Minha esposa está aí. E ela chegou a ligar para você? Eu estava ligando para ela e não atendi, ela sempre me liga. Aí eu descobri que ela estava no ônibus. Isso aí vai descer agora. Você está bem emocionado, né? Como é que ela está? Você conseguiu falar? Não, não. A minha esposa, ela vai descer agora. A gente vai ver o encontro aqui, então, do marido com a esposa. Ele que está bem emocionado, quer dar um abraço, obviamente, na mulher, né? Que passou por toda essa situação. As pessoas estão deixando agora aqui o coletivo. A gente vê que foi feito esse cordão de isolamento pelos próprios policiais, policiais militares, também policiais rodoviários, federais, que estão fazendo bloqueio. A gente não está conseguindo fazer uma aproximação das vítimas. Estão passando bem rápido aqui do local. Todas as vítimas agora, né, desse assalto, já foram direcionadas aqui para a delegacia. Lembrando que elas estavam dentro deste veículo. A gente conseguiu contar mais ou menos 20 pessoas que estavam aqui a bordo. A maioria mulheres, né? E todas as vítimas agora foram levadas aqui para a delegacia. Só para mostrar aqui, olha. O ônibus foi deixado aqui. E aqui, olha, tem os policiais rodoviários federais ainda. E as pessoas estão indo a caminho. Lá no final, a gente consegue ver a imagem entrando aqui pelo estacionamento da delegacia 76DP, delegacia de polícia do centro de Niterói. Agora elas vão prestar depoimento, lembrando que o assaltante, né, a identidade dele, a identificação dele ainda não foi revelada. Ele também está aqui na mesma delegacia. Tudo bem, motorista? Só fala para a gente como é que o senhor está. Se o senhor está melhor. O senhor está tranquilo também? Que iniciativa foi essa que o senhor teve de piscar o farol? Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? O senhor fez piscar o farol? Piscar o farol. Eu estava dentro do ônibus normal. Ele subiu uns pontos atrás, pagou passagem normalmente. E entrou no ônibus e sentou. Depois, quando chegou na contorna, ele anunciou o assalto. E pegou o celular de todo mundo. Só que logo na frente tinha uma blitz da polícia rodoviária. Aí o motorista fez sinal, aí parou o ônibus e aí começou. Ele pegou uma refém e começou a gritar que ia atirar, que ia atirar. E a gente estava no lado que o rapaz estava. Aí eu falei para a minha amiga, a gente se jogou no fundo. Só que o medo da gente é que se alguém atirasse, ia pegar a gente, entendeu? Aí eu disse, eu estou com um probleminha de saúde. Mostrei a ele que eu estava operada. Tive essa ideia, Deus, eu acho que falou na minha cabeça. E ele deixou a gente sair. A sensação é de que a gente não tem mais o direito de ir e vir. Tive que a gente não tem mais o direito de ir. Então, eu falo. Não, eu falo pra somewhat, mas o direito de ir.